Num posto de combustível, muitos equipamentos precisam passar pela vistoria, por exemplo, de um engenheiro mecânico. E é para garantir a presença de um profissional habilitado que o CREA Minas promove fiscalizações. Ações de fiscais do CREA Minas que contribuem com a segurança de todos nós. Na capital mineira, o técnico em edificações Ramon Martins é um dos responsáveis por esta atividade e fala da importância. O CREA não visa fiscalizar os postos de combustível, ele visa coibir o exercício irregular da engenharia. Através do posto de gasolina, do posto de combustível, a gente consegue informações referentes a empresas que prestam manutenções técnicas. Essas manutenções, elas só podem ser feitas por profissionais ou empresas habilitadas junto ao CREA. Durante a vistoria, são verificados laudos que comprovam a presença de um responsável técnico na checagem de vários itens nos postos. Como, por exemplo, a bomba de abastecimento. Periodicamente, vem o profissional para fazer a manutenção desse equipamento. Extintores. Tem que ficar atento aqui ao manômetro, que ele é que mostra o período correto de estar fazendo a recarga. Isso só pode ser feito por profissional habilitado. Também relacionado à área de engenharia mecânica. Até 2010, Minas contava com 4.330 postos de combustíveis, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo. E todos estão sujeitos à fiscalização. Quando as informações são obtidas junto ao posto e constata-se que uma empresa que está prestando serviço não está habilitada para estar fazendo, o CREA imediatamente comunica a essa empresa que ela está exercendo ilegalmente uma atividade relacionada à engenharia e é solicitado que ela regularize sua situação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto